Quero ver nos quadros Vou desenhar na tela e pintar com as cores reais Pra deixar cristalino os meus verdadeiros ideais Quero observar o brilho e a nitidez A arte e desenhar a trilha por onde eu passar Que o sol aqueça, mas quando a chuva chegar Quero partir com a promessa que você nunca se esqueça Vou desenhar na tela e pintar com as cores reais Pra deixar cristalino os meus verdadeiros ideais E colorir como eu quero com as cores que eu inventar Um beijo na tarde em algum ponto da cidade Uma pintura anuncia a chegada da felicidade Vou desenhar na tela e pintar com as cores reais Pra deixar cristalino os meus verdadeiros ideais Vou desenhar na tela e pintar com as cores reais Pra tornar cristalino os meus sinceros ideais Um beijo na tela e pintar com as cores reais E aí Um beijo na tela e pintar com as cores reais